e beleza pessoal olha eu aí ó trazendo mais conhecimento off grid para vocês tá hoje eu vou tá falando o seguinte é comendei meu voltímetro e chegou tá é vou estar instalando aqui mostrando aqui passo a passo instalando aí tá é quero agradecer a meu amigo Wagner ele que encomendou para mim porque eu tinha encomendado os negócios e ficou muita coisa ele foi me encomendou e chegou e onde ele me entregou e hoje vou estar instalando aqui tá bom vou estar dando mais informações do voltímetro que vai ficar muito bom para mim porque agora vou ter um consumo aqui de quanto meus aparelhos gasta que o amperímetro fazendo meus cálculos eu já sei mas tendo o voltímetro é melhor que vai mostrar os watts que cada equipamento consome aí vou ter uma noção melhor até quando eu posso desistir esse aparelho aqui tá bom e valeu acompanha aí brigadão se inscreve no canal e vamos lá instalar beleza pessoal então chegou aqui meu voltímetro voltímetro faz tudo cara e vou estar estalando ele aqui ó estou dando ele aqui tirar essa peça aqui vou colocar nesse fonezinho aqui o bichinho aqui é bom eu vou ter uma ideia de quanto vai ser meu consumo aqui meu gasto vai tá tudo aqui ó eita esse é bom que o fio que mede a alimentação passa aqui por dentro não tem aquele sensorzinho aqui põe preferir esse daqui que isso aqui vai ser mais fácil para mim tá mexendo aqui vou colocar ele aqui ó colocar aqui eita vai ficar bomba se tem mim vamos lá tá tá dando mais informação beleza pessoal eu vou estar ensinando a vocês a ligar um voltímetro vatímetro tá eles fazem várias funções esse aparelho aqui é muito bom para a gente medir o consumo de uma casa ó no meio dele tá vendo que tem dois fiozinho marrom ligado esse aqui é o positivo eo negativo na verdade é o corrente ea fase o a fase a gente passa no meio do da peça para que onde ela vai dar leitura dos watts e ver uma nozinho vem tudo tá olha acabei de estar lá no final tá vendo tudo ligadinho aí ó pedindo amperagem medindo voltagem você vê que a amperagem bate certinho tá vendo 16 aqui ó olha ali ó 16 também ficou perfeito meu sisteminha ficou top valeu obrigado obrigado tá fique com deus tá bom e brigadão para o pessoal aí que tá dando joinha no canal aí tá bom um abração é nós compartilhe e se inscreva também tá jóia uma abração fique com deus tá bom e aí tá bom e aí tá bom e aí tá bom e aí